Oi, tudo bem? Continuando nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias do José de Nicola, editora Cipione, 1996, estamos no capítulo 11 estudando o pré-modernismo, hoje veremos a vida e a produção literária de Monteiro Lobato. Aqui nós temos uma imagem do Monteiro Lobato. Ele é bem conhecido principalmente pela série televisiva da Globo, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, principalmente, quando era criança, sempre cresci com o sítio, com esses personagens, com essa magia deste lugar tão importante para a nossa literatura. José Bento Monteiro Lobato. Nasceu em Taubaté, estado de São Paulo. A 18 de abril de 1882. Após os primeiros estudos em sua cidade natal, em 1900 matricula-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, sendo um dos integrantes do Grupo Literário do Minarete. Por essa época, inicia suas atividades junto à imprensa. Formado, Monteiro Lobato exerce a promotoria pública em areias na região do Vale do Paraíba Paulista. Em 1911, herda de seu avô uma fazenda dedicando-se à agricultura. Três anos depois, um fato definiria a carreira literária de Lobato. Durante o inverno seco daquele ano, cansado de enfrentar as constantes queimadas praticadas pelos caboclos, o fazendeiro escreve uma indignação intitulada Velha Praga e a envia para as queixas e reclamações do jornal O Estado de São Paulo. O jornal, percebendo o valor daquela carta, publica fora da sessão destinada aos leitores. No que acertou, pois a carta provocou polêmica, estimulando Lobato a escrever outros artigos, como por exemplo, Urupês, que eu tenho aqui, né, nesta edição da Príncipes, Urupês e outros contos. Consegui essa semana, esses dias, aqui no Sebo de Uberlândia. E ele criou, então, o seu famoso personagem Jeca Tatu. A partir daí, os fatos se sucedem rapidamente. Vende a Fazenda, publica Urupês, seu primeiro livro, funda a editora Monteiro Lobato e Companhia, a primeira editora nacional, mais tarde fundaria a Companhia Editorial Nacional e, em 1944, a editora Brasiliense. Eu tenho alguns livros aqui dessa editora, muito importante. A primeira do Brasil, né, vamos dizer assim, junto com essa editora Monteiro Lobato e Companhia. De 1927 a 1931, Lobato vive nos Estados Unidos como adido comercial em Nova York. Admirado com a exploração dos recursos minerais, ao retornar ao Brasil, ele funda o Sindicato do Ferro e a Companhia Petróleos do Brasil. Passando a enfrentar a fúria das grandes empresas multinacionais e os obstáculos impostos pelo governo brasileiro. Dessa situação resulta outra indignação de Lobato, o livro Denúncia, o Escândalo do Petróleo, publicado em 1936, onde o autor afirma, abre aspas, O petróleo está hoje praticamente monopolizado por dois imensos trustes, a Standard Oil e a Royal Dutch Shell, Rockefeller e Detherding. Como dominaram o petróleo, dominaram também as finanças, os bancos, o mercado e o do dinheiro. E como dominaram o dinheiro, dominaram também os governos e as máquinas administrativas. Essa rede de dominação constitui o que chamamos os interesses ocultos. Letra maiúsculas, fecha aspas. Neste livro, então, O Escândalo do Petróleo, expõe ao leitor como a máquina do calamitoso Ministério da Agricultura, trabalhou e trabalha bem dentro do programa de não tirar petróleo, nem deixar que o tirem, para concluir com a famosa frase de Shakespeare, Há algo de podre no reino da Dinamarca. Sua luta não se interromperia até 1941, quando foi condenado pela ditadura de Vargas a seis meses de detenção. Nos últimos anos, colabora com artigos em jornais brasileiros. Ele falece a 5 de julho de 1948 em São Paulo. Então nós temos aí o sofrimento do Lobato diante dessa situação preso pela ditadura, mas um homem que combate as injustiças, um homem que combate essa questão da exploração do petróleo, combate as queimadas. É uma outra faceta do Lobato, diferente daquela que a gente vê nas reinações de Narizinho e no sítio do Picapau Amarelo. Monteiro Lobato é estudado aqui como um pré-modernista, por duas características fundamentais em sua obra de ficção, o regionalismo e a denúncia da realidade brasileira. No entanto, no plano puramente estético, Lobato assumiu posições antimodernistas, como bem atesta o seu artigo sobre a exposição de Anitta Malfatti em 1917, intitulado Paranoia ou Mistificação, onde critica a sua pintura caricatural. Então nós já começamos também a estudar os antecedentes da Semana de Arte Moderna. Essa exposição da Anitta, em 1917, causou essa fúria em Lobato, e ele escreveu esse artigo rechaçando a pintura da Anitta. Esse artigo desempenhou um importante papel na história do modernismo brasileiro. Ao reunir, na defesa de Anitta, alguns nomes novos como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Dica Valcante, revoltados com o conservadorismo de Lobato, avesso à verdadeira revolução artística que se iniciava em terras paulistas e resultaria na Semana de Arte Moderna. Então aqui aparece o Lobato como um conservador, quer manter esses princípios da estética antiga e não se abrir ao novo. Lobato confessa que se isolou, jogando xadrez nas praias do Guarujá durante a Semana de Arte Moderna. Tais fatos explicam em parte a trajetória literária de Lobato. A partir de 1915, com seus artigos na imprensa, ele conhece uma popularidade e um respeito crescentes, que se solidificam entre 1918 e 1921, com a publicação de seus principais livros de contos, urupês, ideias de Jeca Tatu, Cidades Mortas e Negrinha. A partir de 1921, dedica-se à tarefa de editor, preocupado em lançar novos autores. De 1930 em diante, volta-se para possíveis soluções econômicas para o Brasil, representadas pelos novos recursos minerais. Então, é interessante a gente observar essa questão de editor também, do Lobato, e de escritor desses contos, onde ele critica a realidade brasileira. Como regionalista, o autor nos dá a dimensão exata do Vale do Paraíba, paulista, no início do século XX, sua decadência após a passagem da economia cafeíra, seus costumes e sua gente, tão bem retratados nos contos de Cidades Mortas. E nesse aspecto, a gente do Vale do Paraíba, está o traço mais importante da ficção lobatiana, a descrição e a análise do tipo humano, característico da região. O cabloco, Jeca Tatu, a princípio chamado de vagabundo e indolente. Só mais tarde, toma o autor consciência da realidade daquela população subnutrida, marginalizada socialmente, sem acesso à cultura, acometida de toda sorte de doenças endêmicas. O preconceito racial e a situação dos negros, após a abolição, foi outro tema abordado pelo autor de Negrinha. As personagens são gordas senhoras que, num falso gesto de bondade, adotam meninas negras para escravizá-las em trabalhos caseiros. Então é interessante, como que olhando isso, vai dizer que Lobato é preconceituoso? Por causa de alguns termos que não são politicamente corretos. Enquanto que aqui, o José de Nicola, numa época em que nem essa questão veio à tona, em 1996, ele está mostrando aqui que essas senhoras, donas dessas grandes casas, adotavam, entre aspas, negrinhas para serem escravas dentro de casa, fazer todos os serviços caseiros. Então ele está criticando essa situação. Não é porque ele pôs a tia Anastácia negra lá no sítio do Pica-Pau, ele é a favor da escravidão. Então isso é uma leitura superficial da obra de Lobato. Eu acho interessante essa questão do a isso não pode ser dito. É um anacronismo olhar de hoje para a obra do Lobato e criticá-lo, sendo que ele nunca fez nenhum tipo de preconceito. Não é porque ele escreveu esses termos que ele está sendo preconceituoso. Ele está retratando a situação da época. Ao lado da obra literária adulta do Monteiro Lobato, ele nos deixa extensa obra voltada para o público infantil, justamente um campo até então mal explorado em nossas letras. É interessante isso, né? O Lobato olha para a questão do infanto-juvenil. A literatura para as crianças, para os jovens. Seu primeiro livro para crianças foi publicado em 1921 com o título de Narizinho Arrebitado. Mais tarde, rebatizado como Reinações de Narizinho. A literatura infantil lobatiana, além do caráter moralista e pedagógico, não abandona a luta pelos interesses nacionais, empreendida pelo autor. Com seus personagens representativos das várias facetas de nosso povo e o sítio do picapá amarelo, que é a imagem do próprio Brasil. Leia-se, por exemplo, O Poço do Visconde, onde a ficção e a realidade se misturam em torno do problema do petróleo, que é um outro livro dele. Aqui nós temos um trecho do Monteiro Lobato, olha. Acho que é de Urupês. Morreu o peri incomparável idealização do homem natural, como sonhava Rousseau. Protótipo de tantas perfeições humanas que no romance, ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos sobrelevavam em beleza de alma e de corpo. O indianismo está de novo a deitar copa de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. Então ele está dizendo o peri lá do José de Alencar morreu, mas agora surgiu um outro tipo de indianismo chamado caboclismo. Ele vai falar muito dessa questão, né? A falsa idealização aí do caboclo, que na realidade sofre tanto e muitas vezes aí é colocado como um herói, mas a vida do caboclo... Aqui nós temos, gente, então vou mostrar os livros que eu tenho aqui. Urupês e outros contos. Editora Príncipes. Essa edição aqui é de 2019. Então nós temos vários contos aqui, olha. Os Faroleiros, O Engraçado Arrependido, A Colcha de Retalhos, A Vingança da Peroba, Um Suplício Moderno, Meu Conto de Mopassin, Mopassin, o escritor francês, Pólice e Verso, Bucólica, O Mata-Pau, Boca-Torta, O Comprador de Fazendas, O Estigma, Velha Praga, Urupês. E Urupês aqui é o último conto, né? Que é bem conhecido, né? Ele é de 1914. Então aqui você tem uma... É... Faceta importante da obra adulta do Monteiro Lobato. Aqui nós temos um trecho também de Urupês. Vindo ao público a bocejar de farto, já cético ante o crescente desmantelo do ideal, cessou no mercado literário a procura de bugres homéricos, inúbias, tacapes, borés, piagas e virgens bronzeadas. Armas e heróis desandam, cabisbaixos, rumo ao porão, onde se guardam os móveis fora de uso. Saudoso museu de extintas pilhas elétricas que a seu tempo galvanizaram nervos. E lá acamam poeira cochichando reminiscências com a barba de Dom José de Castro, com os franquisques de Herculano, com os frades de Garret e Quitais. Então você está criando uma nova literatura, vamos dizer assim, né? Voltada para essa região, para a situação do caboclo. Aqui o José de Nicola destaca um trecho do livro Cidades Mortas, publicado pela Brasiliense. Eu vou ler então para vocês. Um homem de consciência. chamava-se João Teodoro, só, o mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas, não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser coisa alguma, alguma coisa. E por muito tempo não quis nem sequer o que todos ali queriam, mudar-se para a terra melhor. Mas João Teodoro acompanhava com aperto de coração o deperecimento visível de sua Itaoca. Isto já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve três médicos bem bons, agora só um e bem ruim zote. Já teve seis advogados e hoje mal dá serviço para um rábola ordinário como um tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho. Decididamente a minha Itaoca está se acabando. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se. Mas para isso necessitava de um fato qualquer que o convencesse, de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível. É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de nada de nada, então arruma a trouxa e bota-me fora daqui. Um dia aconteceu a grande novidade. A nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso homem recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado? Ele? Ele que não era nada, nunca fora nada, não queria ser nada, não se julgava capaz de nada? Ser delegado numa cidadezinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais importante? É o homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai a capital falar com o governo? Uma coisa colossal ser delegado. E estava ele, João Teodoro, delegado de Itaoca. João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela madrugada, botou-as num burro, montou no seu cavalo magro e partiu. Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo assim, de armas e bagagens? Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim. Mas como? Agora que você está delegado? Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Adeus. E sumiu. Que legal. Então, Cidades Mortas. É o fim, né, de algumas questões, de algumas cidades. Muito interessante. Eu tenho duas obras aqui, eu acho que não tem mais outras. Tem duas do Saci, que eu vou ler em dezembro. Eu tenho duas edições do Saci, uma que eu ganhei de uma amiga, lá de Marília. A Fatinha. Essa edição aqui é da Globinho, de 2016. Aqui é a história do Saci, ilustrações do Guazelli. A cuca. Então é que todo aquele universo do sítio do Pica-Pau está aqui, gente. É muito bom. Mas é um espetáculo, né, você voltar para esse mundo da infância. Dessas coisas que fazem parte da nossa vida, né. Uma ilustração tão bonita aqui. Aqui o Pedrinho. Eu amo o livro infantil. Essa magia, né. Essa beleza da infância. Vou ler um trecho aqui do Saci, o primeiro capítulo. Um trecho do primeiro capítulo. Em férias. Quando naquela tarde o Pedrinho voltou da escola e disse à Dona Tonica que as férias iam começar dali uma semana, a boa senhora perguntou. E onde quer passar as férias deste ano, meu filho? O menino riu-se. Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio de vovó? Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar. Que não fosse no sítio do Picapá Amarelo e em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó e do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós. Narizinho a mais galante das primas. Emília a mais maluquinha de todas as bonecas. O Marquês de Rabicó o mais rabicó de todos os marquesas. E o Visconde de Sabugosa o mais cômodo de todos os Viscondes. E havia ainda a tia Nastácia, a melhor quituteira deste e de todos os mundos que existem. Quem comia uma vez os seus bolinhos de polvilho não podia nem sequer sentir o cheiro de bolos feitos por outras cozinheiras. Pedrinho tinha recebido carta de sua prima dizendo Nosso grupo vai este ano completar século e meio de idade e é preciso que você não deixe de vir pelas férias a fim de comemorarmos o grande acontecimento. Aqui, olha que bonito, gente. O Azélia arrasa nas ilustrações, né? Nossa, eu amo! Aí vai trabalhar essa questão das lendas, né? Do interior, das lendas regionais. E eu tenho o famoso livro Reinações de Narizinho. Ponteiro Lobato aqui da Biblioteca Azul que eu já mostrei pra vocês. É um livro lindo também. Esse aqui é de 2014. Cheio de ilustrações Capa amarela Capa não, folhas amarelas Resgatando as ilustrações originais Olha a folha de guarda Todo aquele estilo de quando foi publicado esse livro Essas folhas azuis Uma coisa assim do outro mundo, sabe? Simples, mas Pra nós que amamos livros Isso aqui é tudo de bom Lembra a infância Lembra tanta coisa, né? Aqui diz, olha Numa casinha branca Lá no sítio do pica-pau amarelo Mora uma velha De mais de 60 anos Chama-se Dona Benta Assim começa a história Da menina do Narizinho arrebitado E de Tia Anastácia, Pedrinho, Emília e Visconde Do Príncipe das Águas Claras Do Marquês de Rabicó E de tantos outros personagens Que as gerações povoam o imaginário das crianças E dos adultos brasileiros Publicado originalmente em 1931 Este livro transformou-se Multiplicou-se e cresceu Como cresceram seus personagens e seus leitores Resgatar as ilustrações originais Trazer a lembrança dos adultos A emoção de percorrer suas histórias E mostrar às crianças o contexto da sua criação É a proposta desta edição Tratando as crianças com inteligência E renovando aos adultos O convite da leitura Gente, eu amo esse livro Porque ele é Mesmo essa questão aí da infância Do voltar A magia da infância Vou ler um trecho aqui do capítulo 1 Narizinho Numa casinha Branca Lá no sítio do Picapau Amarelo Mora uma velha de mais de 60 anos Chama-se Dona Benta Quem passa pela estrada e a vê na varanda De cestinha de costura No colo E óculos de couro E óculos de ouro Na ponta do nariz Segue seu caminho pensando Que tristeza viver assim Tão sozinha neste deserto Mas engana-se Dona Benta é a mais feliz das vovós Porque vive em companhia Da mais encantadora das netas Lúcia A menina do narizinho arrebitado Ou narizinho como todos dizem Narizinho tem 7 anos É morena como jambo Gosta muito de pipoca E já sabe fazer uns bolinhos de polvilho Bem gostosos Na casa ainda existem duas pessoas Tia Nastácia Negra de estimação Que carregou Lúcia em pequena E Emília Uma boneca De pano Bastante desajeitada de corpo Emília foi feita por tia Nastácia Com olhos de retroz Preto e sobrancelhas Tão lá em cima Que é Ver uma bruxa Apesar disso Narizinho gosta muito dela Não almoça nem janta Sem a ter ao lado Nem se deita Sem primeiro acomodá-la Numa redinha Entre dois pés De cadeira Além da boneca O outro encanto da menina É o ribeirão Que passa pelos fundos do pomar Suas águas muito apressadinhas E mexeriqueiras Correm por entre pedras negras De limo Que Lúcia chama As Tias Nastácias do Rio Todas as tardes Todas as tardes Lúcia toma a boneca E vai passear À beira d'água Onde se senta Na raiz De um velho engazeiro Para dar farelo De pão Aos lambaris Não há peixe do rio Que não a conheça Assim que ela aparece Todos acodem Numa grande Faminteza Os mais miúdos Chegam pertinho Os graúdos Parece Que desconfiam da boneca Pois ficam ressabiados A espiar de longe E nesse divertimento Leva a menina horas Até que Tia Nastácia Apareça no portão do pomar E grite na sua voz sossegada Narizinho Vovó está chamando É interessante que o Monteiro Lobato A obra séria Vamos dizer assim Politizada dele Com as questões regionais Ficou um pouco de lado Porque foi muito forte Muito grande O sucesso da obra infantil Mas é um grande autor Um grande escritor Que ele faz parte Do nosso imaginário de leitor Principalmente eu Que já tenho alguma idade Há 51 anos E estou nesse caminho de leitura Há muito tempo Monteiro Lobato Fez parte da minha Imaginação de leitor Da minha história Eu tenho um carinho muito grande Por esse escritor E pela sua obra E quero conhecer sempre mais A sua obra madura E claro A obra infanto-juvenil Que é espetacular Então é isso Vimos aí o pré-modernismo Nesse contexto Esses primeiros 20 anos Do século XX Em preparação Já da Semana de Arte Moderna Em que se conviveram O romance naturalista O romance realista O simbolismo O parnasianismo E os escritores Já compondo aí No final do século E no início Nos primeiros anos Do século XX As suas obras pré-modernistas Vimos Monteiro Lobato Euclides da Cunha Lima Barreto Graça Aranha Augusto dos Anjos Todos grandes escritores E agora nós vamos Na próxima aula Para o capítulo 12 Desse livro aqui Do José de Nicola Estudando então O modernismo Nós vamos começar Essa aqui É aqui no caso A quarta escola Da era nacional Lembra da era nacional Aqui olha Nós estamos aqui Seguindo esse cronograma Era nacional De 1836 Até nossos dias Já vimos romantismo Realismo Simbolismo Depois aí Dentro desse contexto Pré-modernismo Agora nós vamos entrar No modernismo De 1922 Até nossos dias Então vamos com calma Agora né Agora é Grande momento aí Da literatura brasileira Em que vão aparecer Os escritores Que nós temos Talvez um maior contato Então vamos com calma Passar pela semana De arte moderna Passar por todos Essas fases aí Do modernismo Modernismo A semana de arte moderna Será a nossa próxima aula Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau